Mi Band Pro e Mi Band 7, duas pulseiras inteligentes da Xiaomi que nesse vídeo eu vou trazer pra você as diferenças e semelhanças entre as duas. Então bora lá! Esse comparativo aqui é bom, hein? Pra você que tá de olho e comprar uma pulseira inteligente, porque o preço delas acabam sendo muito parecidos, pelo menos nesse momento em que eu gravo esse vídeo, e eis aqui as duas Mi Band. O que eu acho legal da Mi Band Pro e da Mi Band 7 é que elas são bem diferentes uma da outra, então pode ser que atenda mais um gosto de um do que outro. O que eu acho legal de se falar em relação a essa sua tela? Que a Mi Band Pro, por ter esse formato retangular, acaba lembrando as smartwatches diferentes da Mi Band 7, que tem esse formato em cápsula muito semelhante a outros modelos da própria Mi Band ou até outras marcas. Então a Mi Band Pro, na minha opinião, se sai na frente por isso. E não somente isso, quando eu passo aqui pro lado e vejo as funcionalidades que temos aqui presentes, você consegue perceber que na tela as informações ficam mais organizadas. E quando eu pego aqui a Mi Band 7, ela também fica com as informações bem organizadas. Só que como a largura dela acaba sendo um pouco menor, em minha opinião, a Mi Band Pro se sai na frente com relação a isso. Já em conforto, olha só, vou colocar as duas aqui, e olha só como é que elas ficam. Ó, pra mim as duas ficam bem legal, bem confortável, só que a Mi Band Pro, por ter esse formato retangular, fica melhor no braço do que a Mi Band 7, minha opinião também de estar utilizando aqui. Só que o que que acontece? Isso daqui que acabou de ocorrer na hora de retirar. A Mi Band Pro, ela tem esse formato de pulseira que é isolado, onde a gente aperta por aqui e ela se solta. Mas com o passar do tempo, já estou utilizando ela já há alguns meses, pode acabar ocorrendo o que acabou de acontecer aqui comigo, ela soltar sem querer. Às vezes você pressiona um pouco mais aqui, olha só, acabar soltando. Isso é um problema em si não, porque só está acontecendo mesmo quando eu coloco um pouco mais de força, e não necessariamente na minha utilidade do dia a dia. A Mi Band 7, por ter esse formato de pulseira, onde ela é completa, isso não acaba acontecendo. Olha só, isso aqui que realmente é a Mi Band 7, o restante é só pulseira. Você pode estar aí no outro lado pensando, Eliseu, e as funcionalidades? Como é que fica? Qual é a diferença entre elas? Olha só. No geral, fique feliz, porque vai ser praticamente a mesma coisa. A Mi Band Pro, ela fornece mais de 110 modalidades de atividades físicas junto com esportes. Enquanto a Mi Band 7, ela tem 120 motos. Então a Mi Band 7, por ter 120, provavelmente vai ter um exercício ou outro a mais do que a Mi Band Pro. Outra diferença também é na bateria dos dois, porque a Mi Band 7, ela concede a possibilidade, segundo a Xiaomi, de 15 dias de duração da bateria, enquanto a Mi Band Pro, no uso bem levinho, pode chegar até 20 dias. Confesso que nunca cheguei até 20, mas em 16, 17, foi tranquilo, no uso bem moderado, ela dura sim esse tempo. Com qualquer uma das duas, você pode tomar banho, você pode entrar em piscina, desde que a profundidade não ultrapasse 50 metros, porque essa é a proteção máxima que as pulseiras possuem. Você vai poder monitorar o seu sono, batimento cardíaco, quantas calorias você perdeu num dia, o nível de estresse, quanto de oxigênio está em seu sangue, fora as outras modalidades de exercícios que eu já mencionei aqui. Tudo isso através do seu aplicativo próprio. O que é legal nelas também, e você vai conseguir fazer isso pelo aplicativo, é a possibilidade, olha só, vou colocar aqui para você ver, se eu segurar um pouquinho aqui na tela de cada uma, eu vou mudar aqui um layout, para o qual eu já configurei pelo aplicativo, para que apareçam, olha só, algumas imagens que eu cadastrei. Aqui na Mi Band Pro, acaba sendo até uma vantagem comparado à Mi Band 7, olha só, vou colocar aqui na Mi Band 7 também, vou passar aqui para o lado, até chegar nessa função. Olha só, cheguei, vou mudar aqui agora o papel de parede, e olha que legal, eu consigo colocar uma imagem, seja uma imagem que eu tire na hora, ou que esteja na galeria do meu celular. Aqui na Mi Band 7, é só possível colocar uma. Enquanto aqui na Mi Band Pro, eu tenho até a possibilidade, olha, de colocar várias imagens, e quando eu aperto em cima, a imagem, ela muda conforme eu cadastrei, né, a ordem que eu cadastrei. Coloquei aqui três imagens, só para você ter uma noção que isso é possível, tenho até como colocar mais de três, então um ponto mais favorável ainda para a Mi Band Pro, sem contar também que a imagem, ela fica muito mais bacana num formato retangular, do que nesse formato oval, né, esse formato que lembra uma cápsula. Então vamos para o resumão da diferença entre as duas, ó. A Mi Band Pro, ela tem uma bateria maior do que a Mi Band 7, então ela dura mais tempo. A Mi Band Pro, por ter esse formato retangular e uma largura maior, acaba deixando todas as informações presentes na tela de uma forma mais organizada, comparada a Mi Band 7, por ter uma largura menor. E você consegue colocar num aplicativo mais imagens para deixar de papel de fundo, como eu mostrei aqui para você na Mi Band Pro, e na Mi Band 7, embora você consiga colocar uma imagem, ela realmente só se limita a uma, ficando até um pouco mais difícil de você conseguir organizar bonitinho a imagem ali, já que a largura dela é um pouco menor. E esses, para mim, são os pontos principais para você se atentar na hora de escolher uma ou outra. Então faz o seguinte, dá uma olhadinha nos links na descrição, para você assim adquirir a que você gostou mais. Deixa nos comentários para mim qual você achou mais bacana, eu quero saber aí a sua opinião. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.